Bebê conforto. Existem diversos tipos de bebê conforto. Os tradicionais são apenas um modelo de transportar o bebê a pé e podem ser colocadas em qualquer lugar da casa para que você fique perto do seu filho enquanto ele descobre o mundo ou tira uma soneca. Alguns modelos desse tipo possuem brinquedos acoplados na peça e outros tocam até música. Mas os tipos mais procurados são os bebês conforto que podem ser encaixados em outros lugares. Muitos carrinhos de bebês são vendidos já com o bebê conforto encaixados. Assim, quando o bebê dorme, fica deitado no carrinho. Ao acordar, pode ficar no assento. O assento pode ser retirado e levado para todos os lugares. Um tipo também bastante popular é o bebê conforto de carro, que é usado como cadeira. Esse é um item fundamental para quem pretende passear com o bebê ou mesmo na hora de sair da maternidade para casa. Por lei e segurança da criança, todo bebê até um ano de idade deve ser transportado em um bebê conforto enquanto estiver dentro de um carro. O assento deve ser colocado virado para trás, no banco de trás do automóvel.